Fala, Vinícius Soares aqui do Palco Digital e olha só, quando a gente fala sobre criar um vídeo musical, criar o seu clipe, o clipe da sua banda, se você é um cantor, o seu clipe, é natural você ver a grande maioria dos músicos fazer esse trabalho de forma empírica. O cara pensa de repente numa locação, ele pensa numa câmera bacana, marca a data e grava sem realmente medir se isso que ele está fazendo, isso que ele está planejando, vai realmente exercer um impacto positivo na hora de mostrar esse vídeo para a sua audiência no YouTube principalmente. Não medir isso, não projetar isso antes de gravar o seu clipe é a principal causa da maioria dos fracassos de criações audiovisuais, cara. Eu não sei se você sabe, mas a principal métrica que o YouTube leva em consideração hoje é o chamado Watch Time ou o tempo de visualização. Se você consegue manter uma pessoa fixada no seu vídeo pelo maior tempo possível, você ganha a maior nota pelo YouTube, o seu vídeo é entregue a mais pessoas. Visualização é consequência disso, se você mantém o seu público conectado ao seu trabalho audiovisual, ao seu clipe por mais tempo, certamente você vai ter mais alcance, a própria ferramenta vai te entregar para mais pessoas. E aí vem o grande desafio, né? Como manter essa audiência ali conectada pelo maior tempo possível, pelo menos assistindo 50% do seu vídeo, cara. Isso está ligado a dois fatores, o primeiro é conhecer o seu público, quem é o seu público, como a sua audiência se comporta quando está diante da internet assistindo um vídeo e o formato que essa audiência mais consome. A gente não vai falar aqui hoje especificamente de público, a gente deixa de repente para uma próxima oportunidade. Hoje eu quero focar em formato. Dois formatos principais de vídeo que você deveria atentar na hora de projetar o seu clipe. Mas antes, deixa eu abrir um parêntese aqui. Isso aqui não é uma receita de bolo, não é? Olha, faz isso, siga esses dois formatos que vai dar certo. É óbvio que você vai falar, ah, Vinícius, mas tem vídeos que fizeram muito sucesso, estouraram e não tem nenhum tipo de congruência com esses formatos. Não falam com esses formatos. Claro, é óbvio, né? Existem várias variáveis nesse processo. A música é chave, óbvio, né? Não adianta você criar um vídeo com um desses formatos e a música não ser boa. Então isso tudo acaba trazendo muita implicação. Mas a escolha do formato é muito importante. E esses dois formatos são os responsáveis hoje por praticamente 99% dos vídeos mais assistidos da internet. Vídeos musicais. Então sem mais delongas, eu vou falar aqui do primeiro formato de vídeo musical. Eu vou falar aqui do formato narrativo. O vídeo narrativo. O vídeo narrativo, ele gera uma conexão imediata com o público que está assistindo porque ele está contando uma história. Esse vídeo normalmente ele está em cima de um conceito. Existe um conceito para criar toda a temática, atmosfera de cenas desse vídeo que conta uma história. E ele pode ou não estar ali associado à execução musical. Então o artista tocando um instrumento, a banda está tocando um instrumento e a história em paralelo ali está acontecendo. Tudo isso junto passa para o público de forma muito direta, muito fácil de ser absorvida a ideia daquela música. Agora, essa história pode estar conectada à letra ou não. Mas de alguma forma precisa existir um roteiro que gere junto com aquela música uma atmosfera de entretenimento através de um storytelling. Através dessa história que vai ser contada. A música precisa estar marcada na mente da pessoa junto com a história que ela está vendo. E uma coisa está associada à outra. Ela vai ligar certamente essa história à música e vai ligar a música à história, se for o caso. Vou te dar dois exemplos aqui para você entender melhor. Primeiro, vou citar aqui a conhecidíssima banda Foo Fighters quando lançou Walk. A letra fala sobre andar, sobre perseverança, sobre sacrifício. É uma letra até séria, se você for ver. Passa uma mensagem séria de edificação. E você vê que o clipe é o oposto. Ele tem a célula mater, que é o walk, que é o andar. Mas é o andar de uma forma muito engraçada, cheia de humor. Eles abriram mão ali da seriedade da letra e trouxeram humor para o vídeo. E o humor, meu amigo, conecta para caramba. É uma história que não necessariamente está ligada à letra. A letra não conta exatamente a história que está se passando no vídeo. Mas existe uma unidade ali em torno. Existe um conceito que é muito bem feito e passa de uma forma simples para as pessoas que estão vendo o vídeo, o que é aquela música em si. O poder, a potência da música. Um outro exemplo que eu vou te dar em cima desse mesmo formato é do Vitor Mota, que é um cantor independente. Está com a gente lá no palco digital também. O Vitor já seguiu um roteiro em cima da letra. Uma letra romântica. Se chama Antes do Sol Chegar. A música fala sobre amor, fala sobre encontrar a pessoa amada antes do sol chegar. E você vê que a letra acompanha realmente o audiovisual. A música mostra isso bem fortemente. E o vídeo acaba reproduzindo também isso de forma muito profissional, inclusive. Esses formatos encontrando as suas audiências vão causar retenção. As pessoas vão querer acompanhar esses vídeos até o final. E o segundo formato que eu separo aqui é o formato de performance, de vídeo performance. Que é quando você tem ali um músico tocando o instrumento dele pura e simplesmente. Esse é um formato mais desafiador, porque colocar um músico parado, tocando por si só hoje é chato. Não atrai muita audiência. E óbvio, eu abro aqui um parênteses, repetindo o que eu falei no início, né? Se a música é ótima, se a música é muito boa, qualquer um desses formatos vai caber muito bem. Mas eu estou falando em geral. No geral, é muito mais difícil você manter as pessoas ali presas a um vídeo onde você está simplesmente tocando do que um vídeo onde você conta uma história. Agora, a diferença é que hoje vídeos que trazem esse formato conseguem prender a audiência até o final através de elementos que eles incluem nesses vídeos que fisgam essa audiência. E normalmente é um elemento que faz alguma relação, alguma conexão com o som ou com a letra que ela está vendo ali naquele momento, né? E isso desperta a atenção dela e a curiosidade de continuar acompanhando o vídeo até o final. Vou te dar um exemplo de uma banda chamada Mamamutes, que também está com a gente lá no palco digital. A Mamamutes é uma banda de rock com muita influência do rock dos anos 70, Led Zeppelin, Deep Purple. Eles gravaram um vídeo chamado Saara. Agora, o bacana é que a banda não fica apenas na performance tocando o sol. Ela traz elementos que deixam o clipe com um ar setentista, né? E, caramba, isso por si só já é uma baita diferença, né? Você vê, por exemplo, que eu falei que eles são uma banda dos anos 70, né? Tem um som muito baseado nos anos 70. Eles trouxeram para esse clipe efeitos de calidoscópio que o Led Zeppelin usou bastante, né? Bom, então é isso, né? Antes de alugar uma locação, de já agendar tudo para gravar, cara, pensa bem no formato que você vai escolher, porque o formato, como eu falei no início, está ligado diretamente ao comportamento de consumo desse vídeo no YouTube. E a tua missão é manter o teu público o maior tempo possível conectado ali. O watch time, né? Lembra? O tempo de visualização do teu vídeo é o que mais importa. Então se pergunta, será que esse formato que eu escolhi vai manter a minha audiência conectada ali por mais tempo? Pensa bem nisso antes de escolher aonde vai gravar, o projeto do seu videoclipe, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. Toda semana tem vídeo como esse. Ativa o sino para você ser alertado cada vez que eu subir um vídeo novo. Se você não conhece o trabalho do palco, eu vou deixar aqui embaixo os links para você conhecer melhor, beleza? Um abraço e eu te vejo em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.